Pelos velhinhos sem magra e pão, pelas crianças flores em botão. É a última testemunha viva dos acontecimentos daquele já distante dia 13 de maio de 1917. Com os seus primos Francisco e Jacinta, presenciou as aparições, escutou as palavras da senhora vestida de branco e é para nós a principal cronista desses acontecimentos. As suas memórias são leitura obrigatória para quantos desejam conhecer a mensagem de Fátima e o seu testemunho, a única ponte que nos transporta àquela intimidade experimentada pelos três pastorinhos de Fátima. Lúcia de Jesus, hoje irmã Maria Lúcia do Imaculado Coração de Maria, religiosa carmelita. Aos 93 anos de idade, recebia o bispo de Leiria Fátima com uma notícia especial. O Papa vem a Fátima. Graças a Deus. No dia 12 e 13 de maio, beatificava os seus primos. Sim. Segundo, o Papa quer que a irmã Lúcia vá. Mas não é para beatificar. Não é para beatificar. Nem é para beatificar, nem é para bater. Bater se me quiser dar a mão. Amo está em Bengala, se tu me compras. Amo está em Bengala. Amo está em Bengala, é capaz de ter medo de mim. Ele também tem, ele não faz muito mal. Também tem, mas... Ele é mais novo. É mais novo? É. Santo Padre é mais novo, vai fazer 80. E eu é 90. 93? Vou 93. 93. Lúcia esteve em Fátima em 1967. Era o cinquentenário das aparições. Na Cova da Iria, estava o Papa Paulo VI, que fez questão de contar com a presença da única vidente das aparições ainda viva. Passaram 15 anos. Desta vez, é João Paulo II que está em Fátima. O Papa polaco vem agradecer o dom da vida, e também ele, quer a companhia da irmã Lúcia. Um Papa que associa quase ao extremo a mensagem de Fátima ao seu pontificado. E é em pleno jubileu dos dois mil anos da era cristã que este homem decide viajar uma vez mais até Fátima, desta vez com a intenção de beatificar os pastorinhos Francisco e Jacinda. Mas antes, o Papa não dispensa um encontro a sós com a irmã Lúcia. Depois, no dia 13 de manhã, nós depois diremos a hora, mas vai ser pelas 9 horas. Antes terá de ir acompanhada. Claro, claro. Temos lá um recanto para poder falar a sós com o Papa. Irmã, está a ouvir, irmã? Isso é que preocupava um bocadinho. Que tem um recantozinho, onde pode falar a sós com o Santo Padre. É, sim, sim. Olha, irmã Lúcia, nem eu quero ouvir. Pode-se queixar do Bispo de Laria Fátima. Eu não quero ouvir. Porque depois, quando for da sua beatificação, o meu voto já vai atrapalhar muito. Não é? Eu não sei. É, sim, grandes coisas para dizer o Santo Padre não tenho. Mas gosto de encontrar com as pessoas. Assim foi, 13 de maio do ano 2000. João Paulo II dirige-se à Basílica do Santuário para se encontrar a sós com Lúcia. Meia hora para um encontro cujo conteúdo permanece guardado no íntimo de cada um. O Papa aproveita ainda o facto de estar na Basílica de Fátima para rezar junto do túmulo dos pastorinhos. Afinal, dentro de momentos, este homem iria abrir-lhes, em nome da Igreja, as portas da santidade. A tão aguardada beatificação das duas crianças portuguesas ia ser uma realidade. Irmã Lúcia, eu quero ver o seu sorriso e as suas palmas quando o Papa declarar bem-aventurados. para todo o sempre, na eternidade, Francisco Marto e Jacinta Marto. Eu, nessa altura, não vou olhar para o Papa. Vou olhar para a prima dos beatos e quero ouvir a irmã Lúcia bater palmas. Concedemos que, de hoje em diante, os veneráveis servos de Deus, Francisco Marto e Jacinta Marto, sejam chamados viatos e possam celebrar-se anualmente nos lugares e, segundo as normas do direito, a festa de Francisco e Jacinta Marto no dia 20 de fevereiro. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sabe quantos metros vai ter a fotografia do Francisco e da Jacinta? Assim, em altura? Dez metros de altura. Dez metros de altura? Dez, dez. Dez metros? Dez metros de altura? É para ver a luz, mas sim. Está bem. Estas coisas também, são lá coisas da igreja. Vai ser bonito. Vai ser, se Deus quiser. Lúcia pode assim presenciar em vida o reconhecimento da igreja, das virtudes e exemplaridade de vida concretizada pelos seus primos. Lúcia era de todos a mais velha, mas a senhora de branco já lhes havia dito que iria permanecer por cá mais algum tempo. Um anúncio acompanhado pela visão da subida ao céu do Francisco e da Jacinta enquanto ela permanecia na terra. Uma comunicação da Virgem ocorrida a 13 de junho de 1917. Lúcia ficou, na verdade, mais algum tempo. Já passaram 83 anos sobre as palavras da Virgem e Lúcia continua ainda hoje esse anúncio da mensagem de amor e conversão que Fátima encerra. Recolhida no silêncio do Carmelo e apesar dos seus 93 anos, Lúcia é uma mulher bem disposta. Quando é um encontro particular com o Santo Padre, nós temos aí umas coisitas para ir ao César. Está bem. É o bispo da... Pode salvar? Pode. Ao bispo da César não precisa de não dar nada. Olha, só se for um beijinho. Porque uma vez vim aqui com um cardeal, eu vim aqui uma vez com o cardeal Pupá e ele deu-lhe um beijinho. Mas irmão, catou-se um bocado. E depois disse assim... E depois disse assim, irmão, assim... Mas agora usa-se. Antigamente... Antigamente não era assim. Mas aceitou o beijinho, mas um pouquinho contrariado. Lembra-se? Lembro. Era... Temos um sacerdote ou um bispo ou o que fosse, um padre ou um homem qualquer que não fosse o pai ou o beijinho. Nem o padrinho ou o beijão. Não beijava uma menina. Uma menina, a pessoa que fosse o beijinho. Esteve-se muro. Esteve-se muro. Esteve-se muro. Esteve-se muro. É senão de carinha. O homem já me beijava. Quer fosse papa, quer fosse bispo, quer fosse o que fosse. Mas eu ouvi-se... Mas o senhor... Olhe-se, Alves Correia da Silva, que eu tenho como segundo pai, porque eu me dei um beijo. Mas eu como sou primo. Era costume de dizer, não se beijavam assim as jovens, as jovens. Mas agora, beijam-me toda a gente. Eu, quando saio aí fora, que tenho que ir a qualquer parte, mas agora vivo, é toda a gente até morrer. Homens e mulheres, e homens com bigode. É um outro remédio. É um outro remédio. Mas eu não vou para o quarto da casa. Quando chego a casa, a primeira coisa que faço era o quarto de banho levar a casa. Bem, então eu ia pedir a primeira coisa até já no peço. Porque lá não pode lavar a cara. Olha, eu ia dizer assim, se no dia, na hora da beatificação, simbolicamente, em nome do Francisco da Jacinta, e de tanta gente, eu podia ir dar um beijinho à irmã Lúcia, então não vou. Pronto, eu ia lavar a cara. É melhor não. Eu não estou a ser habituada de tudo. Suporto. Olha, o Santo Padre, o Santo Padre também dá beijos. O Santo Padre já pediu alguns? O Santo Padre também dá beijos, mas o Santo Padre foi esforço. E tinha o véu guardado, mas o Santo Padre não foi levado. O Santo Padre tinha beijado o véu, mas o Santo Padre foi esforço. O Santo Padre tinha beijado o véu, mas o Santo Padre foi esforço. E tinha o véu guardado, mas agora não sei o que foi feita. Nos dias 21 e 22 de maio de 1946, Lúcia visitou Fátima e identificou os locais das aparições. 54 anos mais tarde, e com os seus primos Francisco e Jacinta já beatificados, Lúcia deslocou-se uma vez mais aos campos, onde outrora apachentou os rebanhos da família e foi protagonista, com os seus primos, desse acontecimento que marcaria definitivamente a história da igreja no nosso país e no mundo. Só um pedaço da pedra está lá, onde estava o anjo. O resto é guardado no santuário. Mas foi esta pedra que a irmã Lúcia, em 46, mostrou ao doutor Galamba. Sim, sim. Alguns momentos havia que jogávamos e eis que um vento forte sacoda as árvores e faz-nos levantar a vista para ver o que se passava, pois o dia estava sereno. Vemos então que sobre o olival se encaminha para nós uma figura que, à medida que se aproximava, lhe íamos divisando as feições. Um jovem dos seus 14 a 15 anos, mais branco que se fora de neve, que o sol tornava transparente como se fora de cristal e de uma grande beleza. O que é aqui, Lúcia? O que é aqui? O que é isto? O que é isto? Já, não é como era no meu tempo. Então, um pouquinho para a frente. Vamos lá ver a água. Ver o copinho d'água. Vamos ali ver o copinho d'água. O poço. Está bem? Está bem. Lúcia chegava à sua casa, que visitava começando pelo poço que seus pais tinham no quintal e que é hoje demandado por milhares de peregrinos que fazem questão de beber da sua água. Onde os nossos estiveram? Em Adoração de Colabão. Era brancava. O que é o copinho d'água? A Maria vira-te para o lado. Obrigado. Num dia de verão em que havíamos ido passar a cesta à casa, brincávamos em cima de um poço que tinham meus pais no quintal, a que chamávamos o Arneiro. De repente, vemos diante de nós a mesma figura ou o anjo. O regresso de Lúcia à sua casa 54 anos depois de a lhe ter estado pela última vez. Aos 93 anos de idade, a vidente de Fátima recorda os tempos em que por ali andava, acompanhada de Francisco e Jacinta. Era um ponto alto que se dizia de ali para trás. Tinha um carreiro, todo assim. E nós sentávamos lá em cima com as pernas estendidas para baixo e vinhamos a escorregar de lá para baixo até aqui. E era carácter escaminjada. A nossa era era redonda e era bastante grande e tinha assim um muro todo à volta. Não era assim pedra miúda, era destas pedras relais. E quando era escaminjada punha-se o milho e monte no meio da era e as pessoas sentavam-se no assento à volta a escaminjada. E a mãe conta aquela do Chi Coração ou do Coração Chi? Isso era. Quando aparecia uma uma espira carocha, então eu era encarregada de conspira carocha e dar um abraço a todas as pessoas que estavam à volta das pessoas que estavam a escaminjada do mundo. nas memórias da irmã Lúcia podemos ler no pátio de nossa casa havia cinco figueiras grandes. Tínhamos também um pedaço de terra onde havia ameixeiras e mais duas figueiras. No nosso quintal havia figueiras de cima no pátio. Era um pátio assim grande e havia umas figueiras também grandes. E depois, nós chamávamos o arneiro, descia-se uma escadita para baixo e descia-se por ali até ao poço. e aquele terreno todo por ali era dos meus pais. E então, tinha várias árvores. Tinha macieiras, tinha preiras, tinha cerejeiras. e... Irmã, qual era a fruta que a irmã gostava mais? Ah, isso não sei. Cada... Gostava de todas? Gostava de todas. Quando era o tempo de todas, porque não vinham todas ao mesmo tempo. Lúcia entra então na casa onde cresceu, a casa de seus pais, onde recebeu os primeiros ensinamentos da fé e onde muitas vezes conviveu com os seus primos Francisco e Jacinta, que a visitavam com frequência. A sua cama aqui no quarto era aqui assim como esta está. Sim, com a cabeça para aqui. Está ali com a cabeça para aqui. E ali eram os cabintos onde pendurava a roupa. Sim. Quando vinha do campo ou molhada ou no verão com muito calor transpirada ou assim a gente lavava-se e pendurava a roupa que trazia. Ou fora ou no carro, no pátio, para transcar, e os outros ficavam a roupa pendurada nos filhos. que era a casa de Madarinha dela. Mas este regresso da vidente de Fátima às suas origens conduzia ainda a um lugar especial. Aquele onde a 30 de março de 1907 nascia para a fé e pelo batismo se tornava um membro do povo de Deus. A igreja paroquial de Fátima. E até a água mais fácil. Escreve. O meu Deus que eu creio, adoro o inferno e a luz. Cuidado aí, cuidado aí. Cuidado. Chau, para trás, para trás. Por fim, o carro que transportava a religiosa carmelita, que presenciou as aparições de 1917, entrava no Santuário de Fátima. Destino, esse local onde há 83 anos, em cima de uma pequena carrasqueira, aparecia a Virgem de Fátima. Hoje, a capelinha das aparições. Tal como naquele dia, Lúcia rezou. Mãe de Deus, Mãe de Deus, o que faz com nós, que Deus, agora e na hora da nossa morte, amém. Nossa Senhora de Fátima, proveito com nós. Chegava assim ao fim esse regresso de Lúcia aos lugares onde nasceu e onde foi protagonista, juntamente com os seus primos, agora beatificados, de um acontecimento que marcou a vida da Igreja e é hoje um núcleo gerador de fé para todos os povos, para todas as raças e culturas. Fátima. 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 Enferno aflito, de vós me aparto, oh Virgem, neste lugar bem-vindo, o que encontra perdão, o coração contrito. O meu preço final, ao deixar-nos bem de Deus, viva sempre em mim, ao mestre grito imortal, oh Fátima, adeus. Amém. Amém.